Eu tô farto de tocar toda hora na mesma tecla Eu já te pus meio uma carta na mesa Se já não sentes então baby confessa Fia com uma cansa que o mesmo problema Eu julgo-lhe quem pode te afuri no sistema Se lhe vi um som conta num daqui problema Sabor é distrito panhou, sabor eu não love me la Chama-se de corção, gosto do que é magos Se ser um sincera, o corção te pensa Não põe fina as novela, porque assim é Canadá A mim, um cana de rima já p'atrás Eu busco todas as canadá de amas De amas Mister Fáclav Está farto de relatar histórias de amor Contra uma verdade e eu te sinto só dur Fáclav Está farto de relatar histórias de amor Contra uma verdade e eu te sinto só dur Já não adianta falar de nós dois Lembranças ficaram debaixo dos lençóis Segue o teu caminho, baby, that's enough Pode até ser duro, baby, rise and fall Still me sinto, fuck you on my bed now But I can't get you up on my head now Estive o destino que o scherbi Aos em dia, em camisa O cura são bici, fuck love Make many move, yo, love Deixi o mundo virtual Baby, vem pra virar ea Da história não é inteira Da história não é inteira Mister Fáclav Mister Fáclav Está farto de relatar histórias de amor Contra uma verdade e eu te sinto só dur Fáclav Está farto de relatar histórias de amor Contra uma verdade e eu te sinto só dur De mim, que não é viva e eu te sinto só dur E eu te sinto, que não é de mais De mais Mister Fáclav Mister Fáclav Está farto de relatar histórias de amor Contra uma verdade e eu te sinto só dur Contra uma verdade e eu te sinto só dur Contra uma verdade e eu te sinto só dur Obrigado.